Olha só, aquecedores para o seu banho, ar-condicionado, que não é só para deixar o ambiente fresquinho, para deixar quentinho também. Todas as soluções para as temperaturas você vai encontrar aqui na Bom Tempo, né? É isso, Ana Paula. Então, os aquecedores de água para banho a gás, os eletrônicos, nós temos toda e qualquer sistema para aquecimento de água, desde os aquecedores a gás, as duchas KDTs, as centrais... Eu ia perguntar, quem não tem chuveiro a gás pode ter a sensação. É uma barbaridade, o único chuveiro com banho, com sensação de banho a gás. É o KDT, gente, é uma revolução, está todo mundo adorando, sucesso absoluto, realmente, ele tem uma pressão super forte na água, você coloca a temperatura que quiser, é a sensação, aquele chuveiro, a sensação de chuveiro a gás, um chuveiro elétrico super econômico, né? Super econômico, então, nós temos também as opções das coifas, dos fornos, dos cooktops. Agora, vamos falar de mão de obra, que é muito importante. Nada aqui na Bom Tempo é terceirizado. A equipe que vai na sua casa instalar o ar-condicionado, instalar o KDT, todo mundo é daqui, é treinado aqui, isso traz muita vantagem. Traz a tranquilidade, veja bem, na sua casa, que você não tem que estar ligando para esse ou para aquele, né? Aqui você compra, aqui nós instalamos, nós não terceirizamos, e a garantia dos produtos, tipo, por exemplo, os ar-condicionados, saiu da Bom Tempo, sai com 5 anos de garantia. E eles resolvem todos os problemas para você, você sabe quem está entrando na sua casa, então sai muito mais barato. Aqui na Bom Tempo, na Zeca Neto. 1-3-3, no 3-3-4-4-6-5-7-7. Aqui. Você controla o tempo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.